Nós estamos aqui no estado de São Paulo, vamos olhar para São Paulo e o produto X. Esse produto, quem colocou ele no estado foi quem trouxe de um outro estado, foi quem importou de um outro país ou foi quem fabricou ele estando domiciliado aqui no estado. Então, recolhe-se ali uma presunção. Essa presunção é estabelecida por um percentual ou por um valor prefixado, que é o que nós chamamos de pauta. Ou seja, o governo faz pesquisas econômicas e ele identifica que esse produto tem sido fabricado por R$10 e ele tem chegado no consumidor, na última cadeia, por R$14. R$10 para R$14. Ou seja, nós temos aqui um MVA de 40%. E aí ele estabelece uma lei dizendo que produtos que pertencem a SNCM, com esse perfil, etc., no estado de São Paulo, vai ter um MVA de 40%. Até aí, ok. O primeiro, recolher o imposto, que nós também chamamos de substituto tributário ao termo técnico, tá bom? Então, lembre-se assim, quem recolhe é substituto, quem não recolhe é substituído. Mas são termos técnicos, eu não vou me aprofundar aqui. Mas o que acontece é que o produto foi se movimentando na cadeia econômica até que chegou no varejista. E o varejista vai entregar para o consumidor. Ou seja, no momento em que o varejo vende para o consumidor, o valor daquela venda nos traz exatamente a exatidão desse MVA. Ah, foi previsto 40%. Mas eu identifiquei que o varejista vendeu por um valor maior ou um valor menor. E aí, se ele vende por um valor menor do que o estabelecido, ou seja, foi pago o imposto e esse imposto foi acrescentado no custo do produto de maneira indevida. Então, nesse momento, houve o direito do varejista requerer o ressarcimento dessa diferença. Porque estava previsto por X e, de fato, eu consigo comprovar pela minha venda aqui para o consumidor fiscal que eu não vendi por esse percentual. Só que tem também um complemento. Quando você protocola e você faz esse requerimento do ressarcimento, como você mencionou, você vai fazer um contocorrente de todos os seus produtos. E aí, para cada produto, na portaria Cátio, tem dois campos. Valor a ressarcir e valor a complementar. Se for a maior, você tem que complementar. E se for a menor, você tem que ser ressarcido. Então, a portaria Cátio 42 vai exatamente regulamentar como que essa apuração, o termo correto é esse, essa apuração dos créditos e o procedimento necessário precisa ser feito. Tchau! E aí E aí E aí E aí